É gente, meia, viado. Você acha a burra eternamente. X-Clock. Deitei um. Deitei outro. Eita. É meu. Tô jogando muito, viado. Porra, ele era meu, mano. Olha só a tropa, só a capa, tropa. Olha ali. Tá, aí quase que eu deito mais um. Eu tô mirando só no capa, viado. Tem que dar um peito. Só o globo. Se fosse bom, mano, eu preciso... Eu vou tomar a ban, viado. Eu tô com muita sense, viado. Isso é louco. Porra, é demais, velho. Ó, o Zepo falou que só tem diário uma e duas. A gente joga uma, fechou? Fechou, fechou. O Pimpa. Me ajuda aqui, mano. Esse cara aqui é muito forte. Badabadu. Que isso? Pô, essa picape aqui é muito fraca, hein, mano. Não, eu sobe? Tu matou o último, Badabadu. Quê? Tu matou o último, Led Clock? Não. Eles vão brotar já, já. O mundo não giro. É, então. Sim, mas eles vão brotar em pique. Por isso que eu tô vindo pra Centosa, que salva lá todo mundo. Caralho, você... Pensa fora da caixa, não? Não. Então eu vou aproveitar e vou descer em Centosa contigo, que a união faz a força. Olha lá, o limbo do jogo, tu viu? Fechando as portas da casa de show. Tô com 100 moedinhas. Tô perto do lado do Yuri, velho. O cara não atirou nisso aqui, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tava agachado. Ele nem atirou, né? Ele é amigo. Amizade. Ricardinho com o Terron. Amizade. Amizade, né? Não, amizade, mano. Não trola, não trola. Não é amigo. 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 Ele tá ali, abraça feio, velho. Ele com o Terron, que deu a oportunidade, dá pra mim gravar o TikTok, tá ligado? Esse cara vai me agachar a vida dele inteira, essa avionete não. TikTok. A oportunidade que ele tiver de me xingar, ele vai me xingar. Quem? O cara aqui. Querendo independência também, mano. Vamos protestar. Vamos pra voa amanhã. Dabadu, vai pra dentro de Bima lá, velho. A esquerda, mano. Esquerda, esquerda, esquerda. Tá com o drone. Mano, droga pra aqui, ó. Aí decide o que tu quer fazer da vida. Opa. Que feio, tá ligado? Vem sem, vem sem. O 3, já esquece. Calma, pode ser 57 de AK, que porra é essa? Matei o Moreno. É o Moreno. Opa, tropeçou aqui alguém. O Gang Matias. Eu não tinha atacado o drone aqui, velho. Era esses caras. Focaram na minha frente. Ah, tomei. Tomei da onde? Tinha um no celeiro, velho. Tinha um no celeiro e um no lixo, né? Tinha um no lixo, gente. Não nesse, no outro. Opa. Avistei aqui o novinho. Vou roxar nele. Deus escapa nesse. Topei. Ih, eu acho que eles pegaram uma kill aí, hein? Aquele ele tinha outro em cima. Vou subir aqui. Cadê ele? Tá em cima? Tem um aqui comigo no gel, velho. Tá muito cunhado. Eu acho que ele tomou 50 mil capas e caiu. Opa. Ó o squad aqui, Tino. Eu tenho ajuda a mim. Boa jogadora. Ah, piada. Olha o cara aqui na minha direita, viado. É cara pra caralho, tá? Eu sei. Eu deitei um aqui, viado. Deitei um, tava trocando com o outro também da direita. Eu vou trocar. Eu vou só correr. Eu vou deitar os dois, trapos. Os dois, velho. Na verdade, eu vou rilar. Topei do Irak. Oh, meu Deus. Rila, rila, rila. Eu dei 170 nele. Não sei se ele vai ruxar. Opa. Tá ruxando. Tá ruxando ele pra dois. Tá mesmo, igual maluco, velho. Ele só recua aí, Tino. Senão não vai ser a machada. Fica o pet, Tino. Caralho, esses aqui são os melhores. Aqui, ó. Vou pegar a minha cara. Vou subir segundo o André aqui pra dar cove. Não é da Badu, some não é da Badu. Sete minutos pro diário, hein, viado. No meio da onde, filho? Só tô montadinho aqui. Não, tô falando. Por que esse cara tá estourando, velho? Não tem mais barba aqui, cara. Derrubei da escola, derrubei da escola. Tem mais um negativo aí. Derrubei negativo. Boa. Tem mais, deve ter, né? É um squad. Comigo tem. Comigo também tem. Vou deitar um. Trofa do Irak. Caralho, é a tropa do Irak, viado. Tá, fodeu. Tem cara comigo. O cara não dá cara, viado. Tá tomando o cu, mano. Eu já não tenho cara. Caralho, tio meu. Que tiro, viado. Toma, tropa do Irak. Que louco, tio. Caralho. Irak foi Irak ou na puta. Que pariu, mano. Que pariu, mano. Deu caba de dois... Nos dois já dá? Que coisa da tropa da Ferranistão, família. Eu quero lançar. Ô ratão, leão, bomba na cara dele, rapaz. Eu berrei, eu berrei que é capaz do meu avô ter acordado. E o véi bebeu hoje, mano. Tu véi bebeu, véi. Não acordar nem tão cedo, abadu. Mas ele acorda sim. Cara, chegando, cara, chegando. Maravilha, tá acordado. Caralho, morreu. Tudo tá muito bom de AW, né, cara? Oxe. O cara vai atacar um dos, sem matar vocês dois. Opa, morreu. Olha os caras aqui, celeiro. Eu acho que é celeiro. O tropa do Irak. O que é isso? Ah, mano, eu não sei o que você desça, velho. Tem... A casa do meio também. Tem mesmo, vou dar só o maneiro. Pimba. É a tropa do Irak. Ô, louco! Cú vegano. Rulho. Matou o Cú vegano. É o tropa do Irak, hein? É o tropa do Irak, hein? É o desconhecido, caralho. É. Aí, eu tô aqui, velho. É besta de ciência aí no diário. Caralho. Pô, ele meteu um barraço. É o nick do cara, velho. O Cú vegano, cara. Eu acho que tem que ver. O Roda que fez a boda. Ah, meu vô acordou, velho. Vai, fudeu. É o que, vô? Ó, pimba. Eu quero dar o Cú! Oxe, que porra é essa? Eu vou gritando, velho. Louquinho. Quando bebe, acontece essas coisas. Eu vou ficar gritando. Ah, ele bebeu? Se ele só gritasse, tava bom, pô. Eu queria dar o quê? Eu quero dar o Cú! Cala a boca. Sim, vô. Volta a dormir, vô. Meu Deus, mano. Eu quero dar o Cú! Cuidado, para aí. Fala pra ele parar, viado. Cadê o último? Sobrevivente. Opa, aquilo bonito. Olha a tropa. O cara... Caralho. Aonde? Ele tava dando gelo invertidaço. Ai! Agora foi, mano. Foi lá, botei ele dormir lá de volta. Gelo assim, Tio Nani? O quê? Tá tanto gelo assim? Tava com 10. Cadê? Já tá na sala do diário, já, Tio Sam? Não, vai pra ele. A gente sabe que é 4 minutos. Opa, opa! Avistei um novinho aqui. Achei, hein? Tomou um capa. Já dá bom. O trapo do Iraque morreu três vezes a partir.